Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui do GTA 3, port do GTA 3 para o Wii U. No último vídeo testamos ali o port do GTA Vice City que eu fiquei muito satisfeito com o resultado, achei que o jogo funcionou incrivelmente bem e acho que vale muito a pena você ter no seu Wii U. No vídeo de hoje vamos testar aqui o GTA 3, beleza? Port que fizeram aqui para o console. Então só lembrando, seu Wii U deverá estar desbloqueado. Eu estou aqui rodando o aroma, mas também vai funcionar no tiramisu, beleza? Então aí fica a seu critério qual utilizar. Bom, nesse momento vamos precisar passar os arquivos do computador aqui para o Wii U e aí você consegue passar tanto desligando seu Wii U, conectando o SD Card no computador ou então via rede FTP, aí fica a seu critério qual utilizar, ok? Eu vou usar o primeiro método, né? Vou desligar aqui o meu Wii U, tirar o SD Card e conectar no computador, já que é a forma mais rápida de passar jogos para o Wii U, beleza? FTP é um pouco mais lento. Então vou fazer exatamente isso agora. Nesse momento vou tirar o SD Card do Wii U, conectar no computador e aí vamos para lá. Pessoal, aqui no computador, olha só, estou aqui no GitHub, que é exatamente a página oficial aqui do backup do port, tanto do GTA 3 como do GTA Vice City para o Wii U. E aí o seguinte, aqui tem todas as instruções de como criar ali o seu próprio port do jogo, já que você vai precisar ter o jogo para criar esse port por conta própria e a única forma legal de você jogar esse port no seu Wii U, é já tendo o jogo comprado, beleza? Então aí se você ainda não tem esses jogos adquiridos legalmente, recomendo que faça, por ser a forma legal de ter esses jogos no seu Wii U, ok? É o que devo falar aqui nesse vídeo. Mas então vamos lá. Olha só, achei esse vídeo aqui bem interessante, que é exatamente o port já pré-compilado, então está aqui no vídeo do YouTube e aqui embaixo na descrição tem exatamente esse arquivo do Google Docs e exatamente nesse arquivo tem todas as instruções ali para você fazer isso, né? Para você baixar, pegar ali os arquivos do port e tudo mais e até mesmo fazer funcionar, ok? Então é o que eu posso falar aqui, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, entre no vídeo e aí dê uma olhada por conta própria, beleza? Nesse momento então vou abrir aqui o meu SD Card do Wii U, que está exatamente aqui. só dizendo, você deverá ter o Wii U desbloqueado e deverá ter o Open Installer ou então o Nuspli instalado para fazer ali a instalação do jogo, beleza? Então aí na raiz do seu SD Card você deverá ter aqui uma pasta Install e exatamente para dentro dessa pasta você vai passar aqui o arquivo do GTA 3. 3. Então olha só, temos aqui exatamente esse arquivo Grand Theft Auto 3 para o Wii U. Bem aqui, olha só, dentro da pasta Wii U e apps tem aqui alguns aplicativos que os criadores ali desse port, né? Na verdade as pessoas que compilaram esse port, eles colocaram como aplicativos essenciais e tudo mais, mas aqui já eu já tenho praticamente tudo no meu Wii U, não vou utilizá-lo. Então o que vamos utilizar está aqui dentro da pasta Install. E bem aqui está a pasta do GTA 3, olha só, versão V3. Então vou pegar exatamente essa pasta e aqui dentro dessa pasta olha só os arquivos, exatamente no formato Whoop, que é o formato ali instalável, né? O formato para aplicativos e para jogos de Wii U que você deseja instalar no console, beleza? Então vou só pegar essa pasta e vou arrastar aqui para dentro da minha pasta Install no SD Card do Wii U, beleza? Então como o arquivo aí tem mais de 2 GB, vou só aguardar transferir tudo, assim que terminar de passar eu já volto com vocês. Beleza pessoal, então olha só, acabou de terminar, né? De passar a pasta do jogo e é isso. Nesse momento podemos voltar para o Wii U. Google. Pessoal, beleza, olha só, de volta aqui no console, no vídeo do Vice City nós instalamos pelo Open Installer. Então aqui agora eu vou instalar pelo Nuspli, igual eu tinha falado, né? Exatamente para mostrar as duas diferentes formas de instalar coisas aqui pelo Wii U. Então aqui eu venho na segunda opção Instalar e aqui agora eu vou apertar X para mudar para o cartão de memória, beleza? Olha só, aqui tem todas as pastas que eu tenho ali dentro da pasta Install no meu SD Card. Vou buscar pela pasta do GTA 3. Então exatamente essa pasta aqui ó, GTA 3, versão V3, beleza? Aperto A nela e aí olha só aqui embaixo ó, Instalar no USB. Se eu apertar para a direita, ele muda para NAND. Então aí fica a seu critério, né? De onde instalar o jogo? Só atente aqui ao tamanho do jogo, 2.55 gigas, não instale se tiver menos do que isso disponível, ok? Então eu vou colocar USB e aqui tem essa opção Manter arquivos baixados. Eu vou deixar SIM exatamente para manter ali o instalador do jogo dentro da pasta Install. Só lembrando que esse arquivo não é necessário. Então se você quiser instalar o jogo e apagar o instalador que você acabou de passar para a pasta Install, você pode colocar aqui NÃO, porque o jogo vai ficar instalado no seu Wii U e aí você libera espaço no seu SD Card, beleza? Eu vou deixar assim e aí nesse momento eu aperto mais aqui para iniciar a instalação. E aí beleza, temos dois gigas e meio mais ou menos, né, de dados a serem instalados. Vamos só aguardar terminando, já volto com vocês. Pessoal, beleza? Então olha só, o jogo foi instalado. Nesse momento já posso voltar aqui para o menu, né, do Wii U. Bom, estamos aqui de volta, vou para a segunda página e olha só, temos aqui agora o GTA 3 instalado. E é isso aí, vamos fazer o teste dele agora. Beleza, pessoal, estamos aqui no menu do jogo, vamos lá. Opa, vamos lá, só Start Game, vamos começar um jogo novo. E é isso aí, vai converter texturas também, então vamos só aguardar um pouco, né? Beleza, tá aqui, o jogo começou. Quero só pular a cutscene inicial, né, para a gente jogar mesmo. Beleza, então vamos lá, só entrar no carro. Aperte Y. O legal é que no 3D os botões estavam trocados, né? Aqui não, aqui o botão está igual, aparece lá. Então, beleza, tem um radar ali, eu aperto X para frear. É, eu tenho que ir lá para o roxo, né? Então vamos voltar, já errei o caminho. E é isso aí. É, se eu aperto, deixa eu ver, é, se eu aperto ZL, eu mudo aqui a rádio do jogo. Beleza, vamos ouvir uma ópera. Então tem que ir lá para onde está a rosa, vamos ver se eu consigo chegar. Achei bem melhor jogar aqui no Wii U do que no 3DS, pela verdade. Não, uma batidinha dessa detonou meu carro. Aí, beleza, avancei o sinal na frente da polícia e não apareceu, não aconteceu nada. É, então é exatamente aqui que eu tenho que ver. Beleza, local azul para eu parar o carro. Parar o carro aqui, já posso sair. Isso aí, vamos mudar de roupa. Então aqui é meu local de save também, né? Olha só, eu posso parar um carro ali dentro para salvar o jogo. Beleza, mudamos de roupa. Nó, regaçou o capô do carro. Bom, temos aqui uma nova marcação rosa no mapa, né? Ah, aqui é a contramão. Achei que era a mão e a contramão. Ah, está quase chegando ali. Beleza, chegamos aqui no clube, né? Na boate, talvez. Talvez. Cara, eu gostei bastante. O jogo está rodando muito liso, né? Olha só, parei o carro no meio da rua. E aí, estou esperando, né? Bom, agora eu devo pegar a Misty. Vamos lá. Vamos mudar de rádio. Ah, está tudo muito pertinho, olha só. Rapidinho, chega lá. Agora é acostumar, né? Com os... Com os comandos do jogo. Olha só, tem um coração aqui. Eu posso passar com o carro nele? Não, deixa eu ver se eu consigo descer e pegar esse coração. Enfim, não deu nada, né? Vamos entrar no carro de novo. Vamos voltar lá. Acostumado com os jogos de hoje em dia, né? Que se acelera com o R2 e freia com o R2. Acho que eu estou indo pelo caminho mais longo. Ó, a minha porta já não fecha mais, hein? Tenho que arrumar outro carro daqui a pouco. Quase lá. Beleza, chegamos. Olha só, ganhei 1.500 dólares. Bom, pessoal, então é isso aí. Achei bem legal, o jogo está rodando muito bem. E aproveitem o GTA 3 no Nintendo Wii U. Acho que está valendo bastante a pena instalar aqui esse porte. Infelizmente é um projeto que foi meio que descontinuado, mas... Está aí funcionando muito bem. Acho que vale muito a pena. Não acho que tenha muitos problemas grandes no jogo que te impeçam de jogar, né? Pelo menos pelo que eu testei. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. Qualquer dúvida é só comentar, beleza? Que responda assim que é possível. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo e valeu! Tchau. Tchau.